Vamos, nessa terça-feira, votação da derrubada do veto do governador, lá na Alerje, às 15 horas. E gostaríamos de estar votando com a presença das pessoas com deficiência, aliviadas da causa, pessoal que tem doença crônica, estudantes. Hoje, vamos juntos acompanhar a votação sobre a unificação do passe livre. Hoje, no nosso estado, nós sabemos que para cada tipo de transporte, para cada modal, nós temos, infelizmente, que está tirando o passe, um passe de cada cor, um passe para cada modal. E essa lei trata da unificação desses passes. E é uma briga antiga, uma luta de mais de cinco anos. E vamos estar juntos, acompanhando, lá na Alerje, na terça-feira, dia 26. E aí É bem-vindo.